Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Ministros, o Sr. Secretário de Estado e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD requeriu esta audição, audição em conjunto com os Srs. Ministros, como aqui já foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão, com caráter de urgência, na sequência de um conjunto de medidas que são anunciadas mas não estão a chegar às famílias, aos trabalhadores e às empresas no âmbito da pandemia Covid-19 e também noutras situações medidas que não estão a ser suficientes para acudir às muitas dificuldades que estão a sentir estas famílias, que estão a sentir os trabalhadores e que estão a sentir as empresas. E portanto é fundamental esta audição desde logo para que se possa explicar o que é que está a acontecer e sobretudo para que se possa dizer e quais são as soluções para ultrapassar estas dificuldades. Contudo, depois de o PSD ter requerido esta audição, tiveram lugar vários factos do conhecimento público, desde logo uma conferência de imprensa da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na passada semana. E Sra. Ministra, permita que lhe diga com todo o respeito que foi a Sra. Ministra que utilizou, dizendo que os apoios sociais aprovados por larga maioria, recorde-se por larga maioria neste Parlamento, geravam um efeito perverso e injusto. E portanto, Sra. Ministra, com a mesma franqueza, dizer à Sra. Ministra e a todo o Governo que perverso e injusto em primeiro lugar foi o comportamento do Governo ao longo de todo este processo dos apoios sociais. Estes são apoios urgentes, são apoios essenciais e são apoios excepcionais. Mereciam, da parte do Governo, um outro comportamento para, de facto, ajudar as famílias, ajudar os trabalhadores e ajudar as empresas. Mas, ao invés, o Governo decidiu auto-isolar-se, quando deveria ter sido solidário com milhares de portugueses que atravessam graves dificuldades. Em segundo lugar, perverso e injusto é a atitude do Governo em misturar política com justiça. Esta questão dos apoios sociais é, sobretudo, uma questão política e social. Política, porque se o Governo tiver vontade política, pode resolver esta situação. Social, porque esta é uma situação que diz respeito a milhares de portugueses. Em terceiro lugar, Sra. Ministra, prevê-se injusta a ideia do Governo, a constante ideia do Governo de fugir ao diálogo. De fugir à construção de consensos nesta Assembleia. De fugir a que, neste momento excepcional em que todos vivemos, temos de fazer esforços suplementares. Esforços de diálogo, de consenso e de construção de entendimento para as melhores soluções, no sentido de acudir às famílias, de acudir aos trabalhadores e de acudir às empresas. O PSD até está à vontade nesta matéria para o dizer, porque apesar das nossas divergências públicas, desde a primeira hora o PSD aprovou todos os estados de emergência. E, portanto, dizer que esperaríamos do Governo mas, reitero, por larga maioria neste Parlamento, merecia o Governo, ou deveria o Governo, ter adotado uma postura mais responsável. E, por isso, é importante que os senhores, vou mesmo terminar, é importante que os senhores ministros esclareçam as falhas que estão a ocorrer no âmbito de todo este processo de Covid, mas, sobretudo, é importante que encontrem as soluções e que nos digam quais são as soluções para ultrapassar estas falhas. Muito obrigada.